Hoje eu vim para poder falar, para poder contar o que passou Falar das coisas que ficou guardada e que deixei de lado aquele amor Meu coração pois a te entreguei, pois quando te beijei me apaixonei Só hoje que o tempo já passou, eu pude perceber que eu errei Igual a você eu sei que não tem, de ser até te dor eu tô sem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Igual a você eu sei que não tem, de ser até te dor eu tô sem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Os seus carinhos eram verdadeiros, era um pouco fácil, me fascinou E até hoje ainda sinto saudade daquele olhar do seu amor Ainda me lembro daquele sorriso que era tão bonito e se acabou E até hoje eu procuro alguém para me esquecer do seu amor Igual a você eu sei que não tem, de ser até te dor eu tô sem E até hoje eu tô sem, de ser até te dor eu tô sem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Pai, eu sou fã do MC Marcinho, por conta do senhor Que saudade você me causa, eu te amo eternamente Júlio César, meu bicudão do 918 Igual a você eu sei que não tem, de ser até te dor eu tô sem E até hoje eu tô sem, de ser até te dor eu tô sem, de ser até te dor eu tô sem Meu sonho era poder trazer você de volta E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Eu tô chorando E até hoje eu tô sem, de ser até te dor eu tô sem